A gente tá te chamando, né? Nossa, não morra, não morra, não morra, não morra, por favor É, o cara só tá dando na perna Por favor, não morra Só tá dando na perna Ai, 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 que é da puta Não tá fazendo nada Tá sem bala, velho Por que que não atira, tá sem bala? Deu malfunction Ah, deu malfunction Ah, mano, hip, velho O cara foi com esses bichos